Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de todo mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Pois no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Do meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar aqui Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças não nos separam Ninguém vai nos separar E no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Não deixe ninguém Tentar lhe mostrar Que o nosso amor Não vai durar Eles vão ver Eles vão ver Eu sei Nós vamos provar que no meu coração Eu sei Você vai sempre estar Eu juro que o meu amor Eu vou contigo Contigo vai seguir Contigo vai seguir Para sempre Para sempre Meu amor Meu amor Vai contigo Sempre contigo Sempre contigo Basta fechar os olhos É só fechar os olhos É só fechar os olhos Quando fechar os olhos Eu vou estar Vou estar aqui